Entrevista com o desembargador Fernando Antônio Zosernão da Silva, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Tema, administração do TRT e reforma trabalhista. Vossa Excelência poderia nos contar que metas já conseguiu atingir na sua administração do TRT1? Quando eu assumi a administração do Tribunal, eu tinha como principal preocupação a inexistência de imóveis próprios do Tribunal. Nós somos o primeiro Tribunal do país e, não obstante a Justiça do Trabalho tenha nascido aqui, nós éramos o único Tribunal do país que não tínhamos sede própria. Nós utilizávamos uma parte deste prédio, que nos foi cedido alguns anos atrás pelo Ministério do Trabalho, apenas uma parte, a gente ocupava até o 12º andar. E todos os outros nossos imóveis, onde funciona a primeira instância, eram todos eles locados. Essa alocação, com a restrição orçamentária que hoje o país atravessa, por causa das dificuldades econômicas, ela ia se tornar uma coisa insuportável para a sobrevivência do Tribunal. Para a senhora ter uma ideia, nós gastávamos por ano 36 milhões em pagamento de aluguéis. Então, um dos principais objetivos que eu tinha era a redução gradativa desses aluguéis. Trabalhamos bastante, com bastante afinco, fomos à Brasília, mostramos a nossa necessidade às instâncias e conseguimos verba. Então, nós hoje adquirimos o prédio onde funciona o primeiro grau, nós conseguimos adquirir esse prédio. Adquirimos, são dois prédios, na realidade, primeiro grau, é da Rua da Lavradil e da Rua Gomes Freire. Adquirimos esses dois prédios e já adquirimos também, ainda no final do ano passado, adquirimos o prédio de Nova Iguaçu, onde funcionam as varas de Nova Iguaçu. Só com a aquisição desses três prédios, nós reduzimos em 30 milhões o gasto anual de pagamento de aluguéis. Ou seja, se essa providência tivesse sido tomada alguns anos atrás, esses prédios já estariam inteiramente quitados, sem despesa permanente. Porque aluguel é uma despesa permanente. Mas não paramos aí, não. Nós continuamos na luta para reduzir pagamento de aluguéis e encargo de aluguéis. Com isso, o mês que vem eu estarei inaugurando a vara de queimados. Prédio próprio, casa novinha, mês que vem estarei inaugurando queimados. E já estamos em, já consegui em Brasília a verba necessária, já tenho os projetos de lei aprovados. E com esses projetos de lei aprovados, estamos em negociação e devemos encerrá-la até o mês seguinte, agora, também para comprar imóvel em Caxias e em São Gonçalo. Com isso, os 36 milhões serão reduzidos a aproximadamente 3 milhões por ano. Que ainda é muito, mas foi o que o tempo nos permitiu. Além disso, dessa redução de aluguel, nós tínhamos preocupação também na modernização de imóveis, porque o tempo deteriora aqueles imóveis que nós possuímos. Então, nós estamos instalando agora, o mês que vem, ou até o mês subsequente, sistemas novos de ar-condicionado nos fóruns de, me permite, só para eu poder lembrar, nos fóruns de Cabo Frio, São Gonçalo, que é esse prédio que nós estamos comprando, estamos remodelando o sistema de ar-condicionado e estamos remodelando também em São Gonçalo o sistema de acesso de deficiente físico. São prédios antigos que nem todos tinham aquele sistema de acesso deficiente físico. Então, estamos também preparando isso. Fazendo o sistema de refrigeração também em São João de Meriti. São obras necessárias para dar mais conforto ao jurisdicionado. Em termos imobiliários, é basicamente isso. E estamos também lutando, e praticamente já conseguimos isso perante o Conselho Superior de Justiça e Trabalho, autorização para que nós façamos dois projetos, três projetos de lei, que é para construir. Aí já seria, obviamente, nós iniciaríamos, faríamos a licitação este ano, mas para obras a serem realizadas no ano que vem, que já não estaria mais na minha gestão. Mas já deixaria pronto isso, que é construção de imóveis próprios em Macaé, Resende e Petrópolis, que são unidades que nós despendemos hoje, em termos de aluguel, nessas três localidades, aproximadamente R$ 60 mil por mês de aluguel. Com a conclusão disso, reduziríamos, teríamos mais essa redução. Isso na parte imobiliária. E tem aquela parcela que nós também estamos, procuramos melhorar o primeiro grau para a prestação jurisdicional. Não sei se a senhora gostaria que eu já expusesse isso agora ou deixasse uma seguinte pergunta da senhora. Com relação ao número de ações e a produtividade do TRT1, o que Vossa Excelência gostaria de comentar? A produtividade da minha primeira e segunda instância, ela vem melhorando gradativamente, porque nós estamos fornecendo hoje ferramentas para que isso se torne possível. Por exemplo, nós estamos já em fase quase que final de conclusão de um processo que nós procedemos à transformação dos processos físicos em fase de execução para o sistema eletrônico do PJE. Já fizemos aproximadamente, nós já examinamos 63 mil processos, mais ou menos, em torno de 63 mil processos. Desses 63 mil processos, nós já convertemos para o sistema eletrônico aproximadamente 47 mil processos. E para nós fazermos essa transposição, a gente tem que fazer uma reanálise individual nos processos, isso é obrigatório. E constatamos que havia muitos dos processos que ainda estavam em tramitação na vara, ocupando espaço, ocupando quer espaço físico, como também o espaço de manuseio dos servidores, nós já encontramos aproximadamente 13 mil processos que já estamos encaminhando para o arquivo. Isso é um alívio muito grande para a vara, que permite um aumento da nossa produtividade. Estamos também preparando um sistema de mudança da sistemática de notificação das partes. Até o ano passado, toda citação, notificação da parte, implicava em um servidor preparar toda aquela folha de notificação, envelopar, registrar e mandar para o correio. Hoje nós estamos instalando dois sistemas. Um que se chama e-carta, que basta o servidor mandar os dados para o correio, que o correio faz todo esse trabalho e entrega a notificação. Isso já poupa tempo, dinheiro e traz uma economia financeira muito grande para o tribunal. Estamos também agora, também em fase já intermediária, que nós devemos concluir até o final do ano, de nós prepararmos para as grandes empresas, empresas públicas já estão funcionando, autarquias, fundações, que é a citação eletrônica, dispensa o uso do correio. Nós temos um endereço eletrônico, nós encaminhamos as citações para esse endereço eletrônico e isso é uma economia substancial de recursos. Para a senhora ter uma ideia, nós gastávamos de correio por mês em torno de R$ 400, R$ 450 mil. Hoje, nós gastamos, com essas alterações que nós fizemos, nós já gastamos em torno de R$ 70 mil por mês. Isso dá uma economia substancial de recursos. E quando nós instalarmos, estivermos pronto com esse sistema de citação eletrônica, se quer os R$ 70 mil, nós iremos despender mais. Eu imagino que o gasto ficará em torno de R$ 40, R$ 50 mil por mês. Então, isso é uma economia de tempo e recurso que eu acho que deve ser a grande preocupação do administrador hoje, é a economia de recurso. Nós somos um país que pagamos muito imposto e temos muito pouco de retribuição. E talvez pagamos impostos em demasia porque a máquina pública não seja devidamente gerida, de maneira de se fazer mais ou menos. Esse era um objetivo no início da minha administração e que eu venho gradativamente alcançando. Não vou alcançá-la em sua plenitude, porque o mandato de um presidente do tribunal é de dois anos, o meu se encerra agora em janeiro. Mas já houve uma contribuição e tenho certeza que o meu sucessor, em dando continuidade a isso, irá melhorar substancialmente o sistema do nosso tribunal. Vossa Excelência poderia dar o seu testemunho sobre a importância da justiça trabalhista para a pacificação social? Olha, eu não consigo vislumbrar o Brasil sem justiça do trabalho. Eu, quando dava aula em faculdade, eu dizia para os meus alunos o seguinte, que todo ser humano brasileiro normalmente passa, espera-se, que passe uma vida toda sem necessitar da justiça criminal, isso é um anseio de todos nós, sem necessitar da justiça civil, que trata, exceto o casamento, essas coisas. Mas dificilmente a senhora vai encontrar uma pessoa que passe a vida inteira sem ter uma lídia de natureza trabalhista, sem ter um desencontro por menor que seja em relação ao seu empregador. E aí é que funciona a justiça do trabalho. Então, eu acho que a justiça do trabalho, não só em termos individuais, quando nós solucionamos o problema, aquele, olha, eu precisava de férias e o meu trabalhador não me concedeu férias no tempo devido. Onde é que será resolvido isso? Na justiça do trabalho. O meu empregador atrasou o décimo terceiro ou esteve em dificuldades financeiras. Onde é que se resolve isso? Na justiça do trabalho. Isso, quando eu falo em direito individual, quando eu passo para o coletivo, que é estabelecer normas que vão reger as relações dentro de um âmbito de uma empresa ou de uma categoria profissional, aí então a importância é quadruplicada. Então, eu acho que é importante, eu não consigo, repito, não consigo visualizar o nosso país sem a justiça do trabalho. A reforma trabalhista completa um ano de vigência em novembro deste ano. Quais foram as principais mudanças percebidas na atividade do Tribunal Regional do Trabalho desde que a Lei 13.467 de 2017 começou a vigorar? A reforma trabalhista, ela vem sendo por parcela, alguma parcela da sociedade, quando eu digo parcela da sociedade, eu digo parcela da sociedade jurídica, ela vem sendo combatida, dizendo que retira direitos de trabalhadores e coisas parecidas. Eu não entendo assim em todas as vênias. Eu entendo que a reforma trabalhista, ela se mostrou necessária porque foi um anseio da sociedade. E qual foi o grande objetivo alcançado para a justiça do trabalho em relação à reforma trabalhista? Foi uma substancial redução das reclamações trabalhistas. De um ano para cá, comparando com o ano anterior, nós tivemos no primeiro grau uma redução de aproximadamente 40%, 45% nas demandas. E aí se pergunta, mas por que que houve redução nas demandas? Por que que a reforma trabalhista trouxe redução nas demandas? É porque ela impossibilitou o acesso à justiça? Não, porque ela trouxe uma coisa que já funciona na justiça comum desde que eu me formei em direito. Se a senhora ingressar com uma ação contra outra pessoa e perder a ação, a senhora tem que pagar as custas do processo e tem que pagar o honorário da parte contrária. Isso não acontecia na justiça do trabalho. Não havia condenação em honorários, as nossas custas eram muito pequenas, de 2%, continuam sendo 2% sobre o valor da condenação. Então, lógico, toda regra tem exceção, mas muita gente fazia. Vamos entrar, o meu empregador não me pagou férias e eu preciso ingressar com uma reclamação pedindo férias, porque houve inadimplemento em relação às férias. E, infelizmente, o ser humano é dado. Mas por que não também não colocar nessa reclamação uma hora extra? Ou por que não colocar nessa reclamação também um dano moral? Lembra aquele dia que a senhora foi chamada a atenção e não gostou de ser divertida pelo empregador? Vamos pedir dano moral também, porque se nós não ganharmos, pedimos só hora extra, nós vamos ganhar. Se pedimos só férias, a gente só vai ganhar férias. Se nós pedirmos isso, a gente pode até conseguir ganhar um pouquinho mais. Hoje isso acabou, porque isso eleva o valor da ação. E se a senhora não comprovar que teve a sua moral atingida pelo empregador, se a senhora não provar que o empregador inadimpliu essas horas extras, a senhora vai pagar as custas e vai pagar também os honorários advogados da parte contrária. Isso, o que houve? Para a senhora ter uma ideia, nós temos dois tipos, três tipos de ação. Há uma que praticamente não se usa mais, que é um processo sumaríssimo, que nós falamos, sumário, que nós chamamos. É um processo que ia até dois salários mínimos, processo muito pequenininho, quase não existe mais. Mas o que basicamente nós tínhamos era o processo sumaríssimo e o processo do rito ordinário. Sumaríssimo são processos de valores menores e ordinário são processos de valores maiores. Nós temos hoje uma redução de processo ordinário na ordem de 80%. Aquelas leads de grande valor, a pessoa só ingressa se tiver efetiva noção de que teve o seu direito violado. Porque se ela fizer isso hoje, ela vai pagar, fizer como uma aventura jurídica, uma aventura judiciária, ela será efetivamente penalizada no pagamento dos honorários da parte contrária. Então, hoje, e eu tenho aqui a estatística, nós temos uma redução em processos ordinários de 80%. Alguns juízes conversam comigo e falam assim, olha, Fernando, praticamente não temos mais processo ordinário nas varas. Todos os processos agora são sumaríssimos de valor menor. Por quê? Porque eu entendo assim que aquela aventura jurídica foi a grande vantagem da reforma trabalhista, a aventura jurídica foi, eliminada nunca será, porque o ser humano é assim, mas foi reduzida substancialmente. Acho ainda mais que talvez nós tenhamos que avançar um pouco mais na reforma trabalhista. Nós temos que, à medida que o mundo se moderniza, a legislação tem que fazê-lo também. A senhora tem que imaginar que a nossa legislação foi criada na época de Getúlio Vargas. Era uma época em que o trabalho no Brasil era basicamente rural. O índice de analfabetismo no país era infinitamente superior ao de hoje. Então, a legislação tem que acompanhar esse progresso também. Então, eu sou francamente favorável ao que trouxe. Claro, nós ainda vamos ao que trouxe a reforma trabalhista, é claro. E nós temos alguns pontos a serem discutidos ainda sobre constitucionalidade, inconstitucionalidade. Toda lei nova, qualquer ela, qualquer lei que seja, sempre traz isso. Dúvidas quanto à constitucionalidade. Mas isso será uma coisa feita gradativamente, até chegar ao Supremo e o Supremo dizer, olha, isso aqui não vale, é inconstitucional. E nós adaptamos a legislação à nossa carta maior, que é a Constituição. Mas, por enquanto, o benefício que trouxe para a justiça do trabalho foi uma substancial redução das lides, que a gente chama de lide temerária. O senhor gostaria de acrescentar algo? Só agradecer a oportunidade que vocês nos deram de tecer essas considerações, dizer que o Tribunal Regional do Trabalho está inteira à disposição dos senhores para sempre que quiserem algum esclarecimento ou coisa parecida. Muito obrigada. Eu que agradeço. O IMB agradece. Muito obrigado. Obrigado.